Muito boa noite, Sr. Presidente. Dr. Humberto Brito, Presidente da Câmara Municipal de Passos de Ferreira. Estamos aqui hoje para conversar um bocadinho sobre esta pandemia que está a atingir o país e o mundo, mas na região de Valde Souza que está a atingir muito o Conselho de Passos de Ferreira. É um dos conselhos do Valde Souza que tem registrado o maior número de casos positivos. Também já teve quatro vítimas mortais a par com o Conselho de Paredes. O Presidente ontem reuniu, houve uma reunião com todos os elementos da Proteção Civil, já o tinham feito antes, o que é que saiu desta reunião? Há um plano municipal de combate a esta pandemia, ou plano municipal de emergência, não sei se o tem, se o há de ter, tem, mas já o ativaram. O que é que foi feito aqui nesta reunião ontem, Presidente? Muito bem, de uma parte, em primeiro lugar, boa noite, boa noite a Mónica, boa noite a todos aqueles que nos ouvem em casa, que nos vão ouvir. E poder responder às questões que me colocou, é sempre importante poder dar à nossa população feedback do trabalho que tem sido desenvolvido pelo município. Dizer que, ainda antes de haver algum caso registrado no Conselho, já a Câmara Municipal dava os primeiros passos no sentido de preparar o seu plano de contingência, englobando e incluindo e integrando todas as estruturas municipais, desde as IPSS, os lugares voluntários, a Cruz Vermelha, os diretores de agrupamentos, a participar numa reunião que realizamos no dia 9 de março, para darmos os primeiros passos, para prepararmos o nosso plano de contingência, e, se se lembram, certamente os meus concidadãos, nessa data o município avançou com o propósito de encerrar as escolas, mesmo que o Governo não o viesse a fazer, que, entretanto, acabou por suceder. E fizemos-o porque sentimos que, de facto, no nosso Conselho, que vi de paredes meias com Lonsada e com Fergueiras, tinha uma propensão natural, não só pela proximidade física, onde o problema começou a aparecer, foram estes dois concelhos, mas também pela natureza da nossa indústria, da parte de sermos dos concelhos com maior densidade populacional em Portugal, e, claramente, até pelo nosso comportamento social, sendo uma população muito jovem, que permitiria que pudesse haver aqui um surto de economia acima da média. E, por isso, nós avançamos com o plano de contingência, fizemos, tomamos um conjunto de medidas, começamos logo a adquirir equipamento, os EPIs para dotar todas as instituições do Conselho, fizemos com as nossas IPSS, com as ANR, com os Blumeiros, com os Vermelha, fomos, de facto, pioneiros e avançamos muito rapidamente no tempo para estarmos preparados para quando a epidemia viesse a acontecer. O plano de emergência municipal que se fala, e tenho ouvido algumas pessoas a falar, enfim, não faz sentido neste momento, a partir do momento em que é decretado o plano distrital, o plano de emergência distrital, ou seja, o nosso plano é um plano de subsidiar o plano distrital e, sendo decretada a emergência distrital, é esse que nos rege, e é esse que abençamos. Vejam, os municípios que o fizeram, é uma redundância, não os critico, como é óbvio, mas, para quem está na área da proteção civil, sabe, neste momento estamos subordinados à proteção civil distrital, e é sobre essa que o comando, porque isto é uma linha de comando, nacional, distrital e depois municipal, e nós regemos pelo plano distrital. Ou seja, o plano municipal de emergência não ia acrescentar novas medidas àquelas que estão a ser tomadas por esta rede da proteção civil em Passos de Ferreira? Podia acrescentar uma medida que é a possibilidade do município requisitar bens privados para poder combater a epidemia. Agora, eu não vislumbro no município nenhuma entidade de natureza privada, se tivéssemos aqui um hospital privado, se tivéssemos aqui outro tipo de serviço social privado que nós tivéssemos requisitar para fazer faça. Ora, não é essa toda a nossa situação, e por isso, de facto, não acrescenta nada àquilo que hoje temos em mãos, e seguindo as orientações nacionais, são planos municipais, são subsidiários ou distritais, e por isso não faz sentido, não oferece sentido. Ontem tivemos uma reunião da Comissão de Proteção Civil, em que demos nota do trabalho que fomos realizando até à data, e que é significativo, as medidas que nós até hoje tomamos no nosso Conselho, desde o encerramento de alguns edifícios públicos, a suspensão das feiras e mercados, a suspensão de todos os eventos organizados e envolvidos pela Câmara Municipal, o encerramento de todas as escolas do Conselho, o encerramento de outros parques infantis do Conselho, o encerramento da sede das juntas de freguesia do Conselho e do Espaço Cidadão, a realização de formações aos cuidadores das IPSS do nosso Conselho, a entrega de kits de proteção aos cuidadores das IPSS do Conselho, a instalação de autobus no local estratégico do Conselho, com recomendações à população, a criação de uma linha de solidariedade municipal para produtos de primeira necessidade e EPIs e outras questões relacionadas com a Covid-19, onde estão também alguns esclarecimentos às empresas, a informação à população sobre as unidades especiais de depoição do lixo doméstico, o encerramento de todos os cemitérios do Conselho, os trabalhos de limpeza e desinfecção de espaços públicos, passeios e vias, que também já analisamos, a implementação da quarentena obrigatória de 14 dias para todos os imigrantes que regressem ao Conselho, a reativação do antigo Hospital da Misericórdia para a Sisfeira para tratamento de doentes por Covid, a disponibilização de alojamento gratuito numa unidade autoeira para profissionais de saúde que trabalham no Conselho, a limpeza e desinfecção de todos os ecopontos do Conselho, limpeza e desinfecção alargada de todos os bairros sociais, disponibilização de alojamento em estabelecimentos em símbolo para profissionais de saúde, IPSS, a criação de uma bolsa de voluntariado, oferta de apoio psicológico através da linha da Câmara Municipal criada por efeito, a disponibilização de apoio psicológico à população, oferta de máscaras a maiores de 65 anos e a doentes pães. São de facto muitas as medidas que o município tomou até hoje. Há outras, há mais para tomar, ou seja, estas medidas que foram tomadas até agora têm-se revelado suficientes, os números continuam a aumentar, não tem diretamente a ver com a tomada destas medidas, mas com comportamentos, o que é que o Presidente acha? Bem, às vezes é-se preso por ter cá ou é preso por não ter. Claramente desde a primeira hora que eu fui muito incisivo e lancei um apelo às empresas do Conselho para que pudéssemos encerrar muitas das atividades e claramente naquelas que sentia que não havia condições de segurança e higiene no posto de trabalho e que poderiam constituir fonte de propagação do vírus no Conselho. E tive essa postura porque por diversas formas chegaram ao meu conhecimento colaboradores, trabalhadores dessas empresas pedindo a minha intervenção, pedindo que o Presidente de Câmara interviesse no sentido de as empresas encerrarem porque não estavam unidas todas as condições de segurança e de higiene e de segurança para prestarem o seu trabalho sem vir e ser perfeito. E fio de uma forma consciente de alguém que hoje está preocupado com a vida dos seus semelhantes, dos seus concidadãos, percebendo que de facto este era um problema que nos ia atingir. Eu não quero ter razão, Mónica, não quero ter razão. Mas hoje, de facto, os números que temos, o facto de sermos o nono Conselho em Portugal percentualmente com mais infectados diagnosticados deixa-me muito preocupado porque sabemos, já o disse, volto a dizer, muitos de nós seremos infectados, outros não serão infectados, diria até que a grande maioria não será infectada e todos infectados recuperarão. Mas nós sabemos que irão pessoas que irão falecer, que irão mover, já aconteceu no nosso Conselho de 4 óbitos e a vida ninguém recupera. E claramente o apelo às empresas, aos empresários, aos trabalhadores, nesta primeira fase, isso já foi feito já há algum tempo atrás, visava adotar um conjunto de procedimentos e de responsabilidades sociais em matéria social do nosso Conselho. Infelizmente, tenho de dizê-lo hoje que os nossos empresários ouviram, escutaram e grande parte das nossas empresas estão hoje encerradas e por isso acho que ainda conseguimos minimizar os efeitos que poderiam ser muito piores que aqueles que hoje temos. Foi criticado por isso. Foi muito criticado, foi muito criticado por algum segmento da população e também por alguns empresários, que eu oro, que entendiam que eu não estaria sensível às questões de natureza económica. Claramente que sou sensível às questões de natureza económica, eu sei bem o que é que custa pagar o IVA, pagar salários, pagar as obrigações, pagar aos funcionadores, pagar aos trabalhadores, não tivesse sido e modéstia à parte gerente de uma empresa familiar durante muitos anos, eu sei bem o que é que são esses encampos. Mas quando estamos entre questões de saúde pública e economia, claramente temos que privilegiar as questões da saúde, da vida das pessoas e depois, claramente também, em sequência, trabalharmos para resolvermos as questões de natureza económica e que são muito grandes e que eu também sei, que teremos que encontrar as melhores soluções para dar resposta a esta problemática económica que já estamos a viver e que iremos viver de uma forma ainda mais profunda no futuro que se avizinha. Presidente, este é um problema que parece que veio para ficar ou pelo menos que vai demorar aqui algum tempo a ser ultrapassado. Será possível estas empresas manterem-se encerradas? O Governo tem as medidas de apoio que o Governo apresentou para as empresas que têm chegado até cá o que é que tem sido feito a este nível até pelo Município? Está acautelado, o Município tem pensado as estratégias para poder ajudar estes empresários? Eu deixei hoje claro à Mónica e àquelas pessoas que nos ouviram que nós temos uma linha de intervenção muito focada nas questões da saúde em articulação com a Unidade de Saúde Pública Local naquilo que nos foi solicitado e a informação que fomos com alguma dificuldade obtendo porque a informação da Unidade de Saúde Pública Local também não é muita e é muito difícil como a Mónica sabe mas procurando resolver ou dar resposta imediata àquelas preocupações muito desrespeito às fontes de propagação da Covid-19 Nesta fase que estamos a viver e as preocupações que eu enquanto Presidente de Câmara e responsável pela vida municipal juntamente com o Executivo claramente também é preparar o futuro e é preparar-nos rapidamente para enfrentar da melhor forma os problemas que vão surgir no que diz respeitar e que não Aquilo que nós temos visto e isto não é só uma avaliação de um de um mero mera opinião o nosso governo também tem insistido junto da União Europeia para obter mais apoio por parte da União Europeia para poder apoiar o nosso Decídio Económico e Portugal nós sabemos que o país também tem a sua saúde financeira debilitada e que nem sempre pode responder da melhor forma agora o que nós sabemos de facto é que tem que haver uma solução à escala europeia para poder ajudar as nossas empresas para que o Governo possa ajudar as nossas empresas e para que o Município possa ajudar também as nossas empresas Aquilo que é importante dizer aos nossos empresários a grande parte deles é que não é com o desconto da fatura da água ou do lixo que vão ver resolvidos os seus problemas Certamente que o Município poderá e deverá encontrar respostas para esta matéria e poderá apoiar as empresas em pequenas medidas mas efetivamente aquelas que são mais prudentes é como é que as empresas vão conseguir pagar os salários aos seus trabalhadores E claramente aquilo que me parece é que o lay-off é insuficiente tenho dito sistematicamente o lay-off face ao tempo previsível que esta epidemia nos vai atingir aos meses que podemos estar pela frente é claramente insuficiente para resolver os problemas das nossas empresas de forma particular das empresas passos de escala E por isso aquilo que transmiti a membros do Governo e ao Sr. Presidente da República é que era fundamental que fossem pagos os salários por inteiro às empresas deviam ser pagos os salários por inteiro e não parcialmente porque se das duas uma se não forem pagos as pessoas vão para o fundo de desemprego vão obter o subsídio de desemprego e vão estar mais tempo a obter o subsídio de desemprego que se num determinado momento o Estado garantisse num período de tempo que considerássemos útil não sabemos dizê-lo hoje é certo mas que permitisse que as empresas pelo menos pudessem pagar os salários aos seus trabalhadores e seria uma forma muito útil de ajudar os nossos empresários e é isso que eu espero espero que de facto o lay-off vá avançando no sentido de ser feito o pagamento integral dos salários porque se não for feito de uma forma acabará por ser feito via o subsídio de desemprego Presidente tivemos aqui a criação de centros de análise de atendimento de centros de diagnóstico nomeadamente em Lousada acha que foi feito tudo aquilo as entidades que estão envolvidas neste processo a Câmara Municipal a SES nomeadamente que foi feito tudo o possível ou deveria ter sido feito mais há aqui um trabalho articulado entre todos entre estes agentes da proteção civil criaram-se estes espaços eles revelaram-se suficientes para dar a resposta porque depois também temos do outro lado a realização dos testes e a falta dos resultados os resultados que demoram a chegar Nós não sentimos aqui vários problemas desde a primeira hora foram sentidos pelos diferentes presentes Câmara da região sobretudo da região norte e que foram tornados públicos sobre a falta de informação e a falta de mais para podermos responder a muitas das questões que os nossos munícipes nos colocaram É verdade que para esta pandemia não existiam livre de instruções ninguém tinha não tinham os membros do governo não tinham os agentes locais ninguém tinha um manual que pudesse seguir sabendo em que determinadamente deviam ser tomados um conjunto de vírus mas é verdade que por insistência dos autarcas por insistência dos presentes Câmara foram criados primeiros centros de rastreio nomeadamente no Porto e em Gaia que por sua vez depois por insistência das outras comunidades intermunicipais foram sendo alargadas a outros conselhos de facto houve aqui uma certa paralisia de um conjunto de entidades de natureza pública que não foram tão céus quanto nós gostaríamos que tivessem sido e sobretudo na região norte onde este problema tem sido mais visível e onde o número crescente de casos de pessoas infectadas com o Covid tem vindo a aumentar significativamente nós não temos tudo aquilo que gostaríamos é verdade não temos em passos para um centro de rastreio de atualização de exames que gostaríamos de ter temos um para o acesso norte que está localizado em Lousada e que serve nos municípios de Felgueiras Lousada e Passos de Rádio e foi colocado no centro destes três municípios que é o concelho de Lousada agora o que me preocupa a mim e que os cidadãos saibam e muitas vezes eu protesto com as entidades que são responsáveis nesta matéria nomeadamente pela direção geral de saúde é que só são feitos neste centro sem testes por dia a dividir por três conselhos qual é a capacidade desse centro em termos de realização? tem testes disponíveis por dia e claramente é manifestamente insuficiente para rastrear ou para fazer os exames à população e por isso quando as pessoas falam connosco nos dizem que têm que esperar cinco ou seis dias para fazer um teste e depois já têm que esperar mais cinco ou seis dias para obter os resultados nós sabemos que durante este período de tempo ou porque muitas das vezes não são adotadas as medidas da realização da quarentena e as pessoas não ficam nas suas casas e se as pessoas não tiverem este cuidado enquanto esperam para a organização do teste e obtêm o resultado podem estar claramente a contaminar os mais membros da comunidade se de facto não estiverem em quarentena se não estiverem isolados na sua casa isto é perigosíssimo faltam testes claro que faltam disse que estamos dentro da média europeia nem sempre é verdade que os indicadores ou que a estatística que é dada seja aquela que responde à realidade nós aqui temos vindo a assistir todos nós enquanto Presidente de Câmara também tem que lamentar à medida que os Presidentes de Câmara mais reivindicam ou mais berram são aqueles que obtêm melhores resultados e aquilo que eu sempre fiz e farei e continuarei a fazer é que na defesa dos interesses do meu Conselho eu continuarei a pugnar pela defesa dos interesses das pessoas e das empresas do meu Conselho independentemente de que o partido pelo qual eu fui eleito seja aliás seja do mesmo partido acima dos partidos está o meu Conselho são as pessoas são as empresas e por isso continuarei esta cruzada para que nós possamos fazer tudo aquilo que deve ser feito em benefício da nossa terra Temo que a realidade seja pior do que aquilo que se conhece aqui na região por força desta falta de realização de testes do tempo que demoram a chegar os resultados Eu não tenho dúvidas disso eu não tenho dúvidas que nós temos muito mais pessoas infectadas que aquelas que efetivamente têm o conhecimento hoje mesmo sem ninguém perceber no país também a decisão do Ministério que entretanto foi corrigida da informação não poder chegar pela realização pública local aos autarcas não fazia qualquer sentido darmos essa informação entretanto corrigida sabemos hoje que a situação tem mais de 14 pessoas infectadas já são 169 concidadãos mas claramente há muito mais pecados não tenho dúvidas nenhuma diz eu aparente oriamento que o número de infectados é muito superior àquilo que o team da Direção-Geral de Saúde diariamente nos transmite e o número de exames que são feitos que são como disse 6 exames para 3 concelhos estamos a falar na volta de 150 mil habitantes é claramente manifestamente insuficiente pelo menos no centro rastreio de Lausada sabemos também que as pessoas fazem outros testes não apenas em Lausada mas aqueles que são feitos em Lausada são insuficientes para podermos rastrear toda a população e por isso há muito trabalho a fazer é bom dizer isto isto não é crítica não é uma crítica apenas por criticar o que eu entendo é que de facto olhando para a realidade local e regional nós estamos num centro epidémico muito forte com fontes de propagação muito evidentes aqui não há teletrabalho as nossas empresas não podem funcionar em teletrabalho nós sabemos é fácil a quem vive do serviço aquelas pessoas que estão nas suas casas sentadas no seu canto falarem que podem tomar medidas de quarentena e de isolamento social mas as nossas empresas grande parte do nosso trabalho não podem fazer e têm que ir mesmo ao posto de trabalho e por isso é que as medidas e aquilo que está a ser feito é insuficiente para as necessidades da região e do nosso Conselho de Maduro Voltando aqui um bocadinho a esta questão daquilo que hoje foi apelidado da Lei da Rolha que foi chamada Lei da Rolha e que entretanto foi hoje referida pela Senhora Ministra nós Comunicação Social e falo por mim em particular fomos tendo atualizações digamos assim dos números de infectados nos Conselhos através das redes sociais dos Presidentes de Câmara não há informação dos delegados de saúde não funciona não temos conseguido estabelecer esta ponte acha que este caminho devemos trabalhar num princípio de transparência uma vez que nós jornais temos o direito ou obrigação o direito e o dever de dar informação transparente e fidedigna à comunidade Eu diria que a comunicação social tem tido um papel relevante seja a comunicação social nacional regional local da forma como está a pegar neste assunto e da forma pedagógica que está a procurar sensibilizar as suas comunidades onde são implementados para que as pessoas adoptem comportamentos positivos e por isso Mónica tudo aquilo que tem a ver com transparência é fundamental a vida em sociedade tem que se reger por princípios e valores que não haja nada para esconder as pessoas têm que prestar toda a informação e eu devo acrescentar àquilo que disse nem eu próprio nem que eu presente a Câmara tenho informação pela Unidade de Saúde Pública local que está aqui em passos nem eu eu consigo obter a informação de uma fonte oficial como é óbvio mas não é a Unidade de Saúde Pública local que durante este teu tempo apenas um dia me deu essa informação isto é para ver de facto a dificuldade com que nós todos trabalhamos porque é fundamental obter acesso a essa informação para percebermos na nossa comunidade quais são as respostas que temos que implementar no caso para a Sfera perceber se calhar as 40 ou 50 câmaras que temos disponíveis no ar da Mazaricórdia podem ser insuficientes para tratar de pessoas que são doentes sem essa informação nós não podemos antecipar cenários e temos que ir a correr atrás do prejúdio por isso não percebo há uma coisa que não sabemos e que por muitas dúvidas que as pessoas nos vão colocando o número de infectados é superior àquele que o botínio da Direção-Geral de Saúde Pública diariamente isso não há dúvida nenhuma muitas pessoas questionam porque é que eu não publico os infectados por freguesia eu já tenho dificuldades em saber os números do concelho muito menos por freguesia dizem há mas há concelhos que conseguem depois conseguem porque em unidades de saúde pública diferentes há responsáveis por essas unidades que também têm atitudes diferentes e que fornecem os elementos de uma forma diferente nomeadamente também à comunicação social o que infelizmente não acontece no Conselho de Passos sem que se perceba bem porquê Presidente houve aqui municípios da região que anunciaram medidas de apoio suplementares às empresas às famílias Passos de Ferreira não anunciou não fez este pacote de medidas de apoio tem conseguido prestar este mesmo apoio às empresas e às famílias apesar de não ter criado um pacote específico no ajustamento municipal do plano municipal do orçamento há esta capacidade de continuar a apoiar as pessoas e as empresas apesar de não haver estas medidas específicas como exemplo da água do lixo esta redução de taxas que foram sendo divulgadas um pouco aqui por toda a região tal como eu disse no início nós tínhamos uma preocupação claramente apontada para a questão da vida da saúde da segurança das pessoas e também nesse momento nós avançamos com um pacote de natureza social para apoiar as famílias do concelho no pagamento das despesas com água com ruz com a renda com o gás com os bens essenciais com bens de primeira necessidade e alargamos essa medida a trabalhadores independentes e também administradores ou gerentes de empresas na sua vida pessoal se vissem dificuldades dificultados ou tivessem dificuldades no acesso a esses bens e por isso o município alargou esta rede de apoios sociais a toda esta franja da população que nós acreditamos que não são apenas aqueles que já tínhamos normalmente as pessoas do RSI que podem ser pessoas sobretudo da classe média que neste momento estejam privadas de fonte de rendimento do seu salário e que podem precisar e por isso nós alargamos relativamente à questão das empresas com todo o respeito que eu tenho pelas medidas que tenho vindo a ver ser anunciadas às vezes parece-me uma mão cheia de nada eu dizer aos meus concidantes ou aos meus empresários que este ano não me cobrará rana não parece que seja a ser sério nesta proposta porque sabemos necessariamente que este ano que as empresas não vão ter eu diria 90 e muitos por cento das nossas empresas vão obter resultados positivos não vão ter lucros e por isso vou-lhes dizer que não vou cobrar de rana significa dizer-lhes não lhes vou dar nada e não é que sejam estas medidas que as empresas precisem não é o facto de dizer que não pagam a taxa de lixo claro e digo-lhe Mónica é o mais claro que é e nós estamos em abril nós estamos em abril e as medidas que forem necessárias de tomar pelo município para apoiar as empresas serão tomadas mas não podem ser paliativas eu não sou a favor de medidas paliativas daquelas que não servem para que as empresas se mantenham no ativo e por isso é que eu digo que aqui o governo tem de ter medidas muito muito grandes muito fortes no sentido de assegurar o pagamento dos soldados aos trabalhadores na sua totalidade em isenção do pagamento da segurança social aos trabalhadores e outras obrigações que impedem sobre as empresas natureza fiscal só assim é que nós poderemos apoiar o tecido económico do processo de prestança fora em me dar milhares de milhões de euros e que se as empresas não tiverem encomendas ou tiverem no bolso não conseguem fazer frente não é a taxa do lixo ou da água que vai fazer a diferença para a grande parte das nossas empresas percebo até que relativamente a algum comércio local vão saber aqui algumas medidas discriminativas esses sim o comércio local como se sabe tem 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 volumes de faturação bastante inferiores não é e muitas das vezes as pessoas são trabalhadoras únicas que têm o seu comércio sozinho e que vivem daquele trabalho e aí claramente há uma necessidade de haver uma intervenção diferente agora o que nós estamos a falar o que temos que ser servos nesta discussão é que as empresas não terão grande possibilidade de estarem paradas e continuarem a pagar os soldados aos seus trabalhadores e todas as obrigações se o governo não injeta a dinheiro porque isso torna-se absolutamente insustentável e é por isso que eu entendo que deve ser feito o nosso esforço que é de sensibilizar o governo que deve assumir na sua totalidade o pagamento dos soldados aos trabalhadores isentando-nos também das contribuições para a segurança social e outras obrigações na empresa fiscal pelo menos durante este período de tempo em que estes efeitos desta crise económica que já está em custo e que se vai agravar nos próximos tempos que são medidas fundamentais do governo e creio que o governo também está a fazer este trabalho com a Europa e por isso é que o nosso primeiro-ministro tem vindo de uma forma também muito clara e muito objetiva apresentando a sua crítica nomeadamente aos holandeses pela falta de solidariedade com os países que estão a ser vítimas desta pandemia acredito também que o governo português será solidário com os conselhos tendo a indústria como é o nosso caso uma forte indústria na área do imobiliário do têxtil terá que ser também solidário com estas regiões que foram afetadas e que não tiveram fontes alternativas de prestar trabalho não puderam fazer teletrabalho nem puderam ter uma outra solução a não ser que os seus trabalhadores fossem trabalhar e não havendo encomendas não havendo trabalho claramente vão sofrer e por isso espero também que o governo seja solidário com o nosso conselho Tem tido o apoio da oposição do principal partido da oposição e no conselho nestas medidas e nesta batalha tem estado do seu lado do lado da Câmara Municipal tem feito contributos neste sentido Bem, permita-me que diga com sinceridade isto é verdade que se calhar a grande oposição está junto do próprio Partido Socialista e de alguns membros do Partido Socialista e por isso lamento ter que dizer publicamente mas parece que a oposição é uma posição inteira sabe-se lá porquê Agora relativamente à oposição derivada das eleições do Partido Social Democrata dos seus vereadores temos tido várias conversas no sentido de acertarmos um conjunto de procedimentos tem pedido também a intervenção do PSD no sentido de podermos em conjunto darmos resposta aos problemas que vamos ter que enfrentar também em conjunto este não é um problema do Partido Socialista não é um problema do Partido Social Democrata é um problema da nossa comunidade e do nosso país e claro algumas medidas com as quais eu não posso partilhar não posso assumir porque isso seria irresponsável da minha parte quando não se quer cumprir pode-se prometer tudo mas quando se tem a seriedade e a obrigação de reger o banquete todos claramente não podemos prometer aquilo que se promete ou que se prometeu não posso isentar todas as pessoas de pagar o IMI ou as empresas todas não posso isentar todo o IRS ou a taxa de IRS que é cobrada aos nossos concidadãos como se pode isentar o pagamento de toda a gente a taxa turista a taxa água não é possível isentar a todo ninguém pagar porque isso a última proposta que vi do Partido Social Democrata representava mais de 3 milhões de euros de encargos financeiros do Partido Social e a Mónica disse e vai em Passos Feis que está submetido a um plano de ajustamento municipal pelo FAM nós estamos subordinados de uma troika é bom que os cidadãos não esqueçam que nós ainda estamos intervencionados municípios que nos emprestaram mais de 35 milhões de euros para pagar dívidas de curto prazo que hoje temos a felicidade de estarmos a pagar pronto pagamento pelos nossos funcionadores mas devemos vários milhares deles milhões de euros aliás de dívidas pagamos temos que pagar durante mais de 18 anos 4 milhões e meio de euros de empréstimos de empréstimos que nos foram feitos para pagar as dívidas que foram feitas no passado e por isso a nossa aquilo que hoje a Câmara Municipal dispõe os instrumentos financeiros não são aqueles que gostaríamos que fossem nós estamos condicionados fortemente pela dívida municipal que temos entre mãos e por isso não podemos dar tudo o que gostaríamos de dar também não faz sentido e acho que os cidadãos partidão disto nem todos vão precisar dos mesmos apoios é verdade nem todas as pessoas estão nas mesmas condições e se nós temos vindo a demonstrar que isto não pode ser só para os beneficiários do sistema que são conhecidos todos nós aqueles que têm menores rendimentos ou que não têm rendimentos e que têm ajudas por parte do Estado neste momento nós temos que ajudar aqueles que estão numa situação de poderem-se recuperar as suas empresas e também necessitarem de apoio pessoal nós possamos dar esta resposta e é aí que nós enfrentaremos o problema e é aí que nós canalizaremos a nossa ajuda dizer que aquilo que foi feito ao nível do FAM ainda é insuficiente houve uma alteração legislativa que nos permite apoiar apenas até 30 de junho o que é manifestamente insuficiente eu próprio mandei uma carta aos diferentes grupos parlamentares com assento na Assembleia da República à Ministra da Administração Administrativa e ao Sr. Presidente da República pedindo uma alteração da lei do FAM no sentido de alargar os prazos e darmos uma moratória este ano de não pagar o empréstimo que temos em março cerca de 2 milhões e meio de euros para com estes 2 milhões e meio de dias podermos socorrer a economia local é isso que nós estamos a trabalhar dentro do quadro legal que é muito apertado que é muito difícil no sentido de apoiar o nosso sítio económico de apoiar as nossas empresas mas sempre igualizados para a lei vejo muitas propostas assisto a muita proposta assisto a muito comentário lateral de gente que está muito mal informada muito pouco informada e que se limita a dar bitites sucessivamente e que previamente deviam ler deviam estudar convenientemente os assuntos para ter respostas mais assertivas e menos de opinião baseada ou não ouvi ou não diz que disse ou enfim em outro tipo de sustentação que eu não conheço e que desconheço e que não tem qualquer sentido Muito bem Sr. Presidente eram estas as questões que tinha para lhe colocar perceber aqui qual é a realidade aqui do município de Passos Ferreira o que é que está a ser feito no sentido de ajudar as empresas e o que pode ser mais feito neste momento qual seria e para terminar acredita que entre dois três meses as empresas de Passos Ferreira poderão estar a trabalhar normalmente ou pelo menos mais entre a normalidade olhando para este cenário estamos a fazer futurologia mas olhando para a evolução e para o cenário que temos atualmente acha que isso será possível as empresas daqui a dois ou três meses estarem a trabalhar não consigo Mónica não consigo de facto acho que ninguém de nós consegue dizer ou para ver o que é que vai acontecer nos próximos tempos nós sabemos de facto que o número de infectados tem vindo a aumentar para o Conselho aquilo que é mais relevante é o número de óbitos seja no país seja na região no nosso Conselho não são poucos mas também não atingiram números ainda assustadores e por isso aquilo que temos pela frente ainda é de uma incerteza e de uma insegurança muito grande para estabelecermos cenários ou perspectivas futuras de trabalho aquilo que eu posso transmitir aos nossos concidadãos é que assim seja possível a própria Câmara Municipal regressará ao trabalho estamos já a preparar-nos para podermos garantir para os nossos trabalhadores que um total de segurança possam regressar ao trabalho esperamos que isso possa vir a acontecer no mês de maio e se isto contribuir ou se isto for um sinal para a comunidade que assim os haja porque de facto também sentimos temos que salvaguardar a saúde das pessoas o trabalho é fundamental acho que se o fizermos em segurança que isso será bom para todos nós e também a Câmara Municipal terá que estar na linha da trinta aproveito-me aproveito-me permito-me apenas Mónica dar hoje uma palavra fazer hoje uma palavra de agradecimento nós estamos neste período pascal que é também um período de esperança da passagem que vem do hebraico que significa passagem Páscoa queria dar aqui um agradecimento muito especial a todos os parceiros que têm sido fantásticos a todos os colaboradores que são imensos nas IPSS nos Bombais nos Bromalha na GNR na Polícia Municipal os serviços da Câmara Municipal os diferentes serviços os profissionais de saúde do Conselho eu diria que de facto sente um verdadeiro sentido de comunidade e que têm sido muitos profissionais muitas pessoas que se disponibilizaram a trabalhar para que a propagação do vírus seja a menor possível e em nome da Câmara Municipal queria agradecer a estas pessoas pelo seu trabalho também à comunicação social pelo seu papel tão relevante que tem na informação dos nossos concidadãos e queria aproveitar esta oportunidade para de facto agradecer todas as suas entidades e é com esta esperança é com esta esperança de quem sabe que vivemos momentos difíceis momentos estranhos na nossa vida nunca contaríamos viver o Conselho viviu uma pandemia há 100 anos atrás era meu familiar presidente de Câmara Dr. Leandro Meirelles curiosamente vinha hoje um familiar novamente na Câmara Municipal não é que isso seja importante mas 100 anos depois a história repete-se e há uma coisa que nós sabemos todos é que depois dessa pandemia o Conselho conseguiu-se afirmar afirmar no plano nacional e internacional e eu não tenho dúvidas que novamente depois de passar destes maus momentos que estamos todos a viver passo de espera voltar a ter o lugar que tem e que terá sempre no nosso Conselho Nacional e Internacional como um Conselho de Preferência um Conselho de Gente Trabalhadora de gente que vence e que derruba barreiras e que vamos todos ficar bem e que vamos todos vencer esta pandemia votos uma boa Pásco a todos Obrigada Presidente obrigada pelo seu contributo Obrigado para a noite